No Natal da família, o Papai Noel em pessoa foi o responsável por entregar os presentes. O Iron estava todo empolgado com o presente dele. Dentro do pacote estava esse kit de goleiro. Mandei uma cartinha. O que você falou na cartinha? Papai Noel, por favor, uma roupa de goleiro. Obrigada. Ele gostou tanto do presente que nem tirou mais do corpo. Dá vontade até de dormir com ela. Mas nem todo mundo teve a sorte do Iron e ganhou o presente perfeito. Por isso, o dia 26 de dezembro é informalmente o dia internacional das trocas. Por isso, é bom que o consumidor saiba dos seus direitos. Em caso de troca, por conta de cor ou tamanho, é bom que tenha ficado claro no momento da compra. Porque isso não é uma obrigação do lojista. Só se houve antes da compra um acordo ou se aquela loja tem política de troca. Em caso de defeito no produto, a regra para a troca é outra. O consumidor tem que levá-lo, por exemplo, se for eletroeletrônico, na assistência técnica. E lá pode permanecer por mais de 30 dias. Se for sapato, bolsa, roupa, ele tem que levar aonde ele comprou. A advogada especialista em direito do consumidor lembra que em caso de vendas por telefone ou internet, o consumidor tem sete dias para se arrepender. A partir de que momento que começa a contar esse prazo? A partir do momento que o produto chega. E é interessante esse prazo de arrependimento que o consumidor não tem que ter nenhum motivo para devolver o produto. É só ele não querer. A avó do Iron também ganhou um presente de Natal. Uma sapatilha que ela adorou. Apesar de que para a dona Maria Helena, o melhor presente não tem risco de errar. É a reunião de toda a família. Família é amor, né? E é isso que é o principal do espírito do Natal, é o amor. E é isso que é o amor.